Garota esse pouso e Fagner, bota pelo lado, vai que só bateu o lateral com pressa, entrou o Márcio Azevedo na hora, cruzou o Loco Abreu, que pressinha pra bater o lateral e funcionou com o Márcio Azevedo entrando pela esquerda. Cruzando, Loco Abreu sozinho, botou no barbante, 3 minutos de jogo, o Fogão tá na frente, Loco Abreu, camisa 13 agora, Botafogo 1, quase que 0, valeu! Um minutinho, um minutinho, Bandeira tá lá posicionado, bateu em centro, cabeçada, para Loco Abreu, escorou, entrou! Botafogo! Botafogo! Do Botafogo! Loco, Loco Abreu, e da loucura, galera do Fogão, aqui no Engenhão! Na falta cobrada, Fábio Ferreira, fez o peão de cabeça, Loco Abreu escorou no fundo do barbante, 45, 45, o Fogão tá demais, tá demais, tá demais, tá demais agora! Botafogo 2, Vasco 0, valeu André! E como valeu, garotinho, ele é o cara e é decisivo, Loco Abreu, do Loco Abreu 13, Fogão 2 a 0! Essa galera vai à loucura! Então o que é bom é esse aqui, que é desconto agora no combustível, cartão Shell Santander, olha a arrancada do Michael Suel, apontou, atirou, entrou! Botafogo! Botafogo! Do Botafogo! Michael Suel, depois do cartão do Juninho! A falta foi cobrada com rapidez, arrancada, Michael Suel entrou na área, ajeitou-se todo na frente do Fernando Pras, e botou no fundo do barbante, 9, 9 minutos do segundo tempo! Michael Suel, nas costas dos laterais do Vasco, do Fagner, ele marca agora, Fogão 3, Vascão 0, qual é, qual é, qual é, Gilson? Alô galera do Fogão, faz a festa, faz a festa! Esse é o Batabogo que eu conheço, esse é o Batabogo que eu conheço, esse é o Batabogo que eu gosto. Um para o Vasco. O sonho em que esse campo ganha todos. O Batabogo que eu quero te aplaudir porque a emoção está no ar.